Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de planilhas Google. Vamos lá, para iniciar dentro do Google Drive, temos a opção novo planilhas Google. Vai aparecer para a gente uma planilha, um ambiente totalmente limpo, vazio, para que nós possamos começar a trabalhar, para que nós possamos começar a criar a nossa planilha. Percebam aqui, qual é a definição de uma planilha? Uma planilha é um conjunto de células, que é cada retângulo desse aqui, é uma célula. Cada célula tem o seu endereço, o seu endereço é formado pela letra da coluna e número da linha. Por exemplo, qual é o endereço desta célula? E 5. Dessa aqui, H7. Ok? Tudo bem. Podemos, inicialmente, já darmos um nome para a nossa planilha. Vai ficar ali em cima, já clico aqui em cima, aqui ó, nesse local, nessa parte superior à esquerda do ambiente, já coloco ali o nome para a nossa planilha. Está feito. Algumas opções. Temos aqui no menu arquivo, temos a opção de compartilhar a planilha com outras pessoas, mesmo os moldes, tanto do documentos Google, como das apresentações Google, enfim, é um padrão do Google Drive, essa possibilidade de compartilhar a planilha, o recurso, para que outras pessoas possam editar, né? Posso editar, posso comentar, posso somente visualizar. Você coloca o e-mail aqui, o e-mail Gmail, tá? Ok? E aqui você consegue dar permissão para a pessoa. Manda enviar, a pessoa vai receber um link com essa planilha aqui no Google Drive, certo? Da mesma forma, se você clicar aqui, ó, no canto superior direito, vai abrir a mesma possibilidade de configuração. Ok? Temos a opção de criar um novo documento do Google Drive já a partir daqui. Aqui é a opção de abrir. Nós temos aqui a possibilidade de abrir diversas planilhas, né? Tanto as localizadas no Google Drive, quanto aquelas que foram compartilhadas comigo, também aquelas que estão no meu computador. Preciso fazer um upload, seleciono aqui, faço um upload, ela vai, a partir daí, ser inserida no Google Drive, dentro do planilhas Google. Ok? E a dica interessante é que as planilhas que foram feitas no Microsoft Excel podem ser perfeitamente abertas e utilizadas aqui no ambiente do Google Drive e na planilhas Google. Ok? Em planilhas Google. Então, arquivo, posso renomear, posso fazer uma cópia, posso mover para uma outra pasta. Enfim, eu posso também fazer download dessa planilha, até mesmo em PDF. Ok? Tem configurações bastante interessantes. Configuração padrão de planilha, nós estamos no Brasil, fuso horário Brasília, São Paulo, né? O mesmo, é a mesma, mesmo fuso. Ok? Isso aqui é o menu arquivo, bem padrão, bem similar a todas as outras aplicações da Google. Temos também o editar, onde eu posso desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, colar especial, enfim. Ok? Por exemplo, vamos aqui abrir uma planilha, que está no meu drive, que é essa aqui, ó. Aluguel de meses. A planilha que eu já tenho aqui, tá? É só um modelo de exercício. Percebam que quando eu abro uma planilha, ela já, ó, é gerada uma nova aba. Ok? Tá certo? Aqui, se eu quiser editar, localizar e substituir, está aqui a opção. Eu posso localizar a palavra litro. Procurar. Tá? Ele já marca para mim, ó. Tem a palavra litro aqui. Tá? Procurar. Tem outra litro aqui. Ok? Mais uma aqui. E se eu posso utilizar a opção substituir para alterar essa palavra para uma outra e fazer em todas as opções, substituir uma única ou substituir todas, enfim. Ok, gente? Tá joia? Bom, por enquanto é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.